O consumidor tem razão quando tem razão, quando não tem razão, não tem razão. Eu já vi muito consumidor, presenciei, a tentar fazer falcatruas com a pessoa que lhe está a vender um serviço ou vender um produto. Mas também diria que na relação entre o consumidor e normalmente quem vende um produto ou um serviço, a relação não é igual. Há um desequilíbrio, normalmente, de poder. Mandei vir CDs dos Estados Unidos, depois não vieram, eu reclamei e já tinha pago. Disseram que voltaram a vir, foi parar a alfândega, desalfandegar aquilo era caríssimo, imagina, uma compra de vá 30 euros, ficava-me para aí por 60 ou 70. Desisti. Qualidade das traduções, seja em séries e em filmes, mas especialmente em livros. Eu sou um grande leitor, compro muitos livros e tenho reparado que grandes obras, feitas por grandes autores, não merecem em Portugal bons tradutores e eu quase que diria que um tradutor é um segundo autor. A única coisa que mudou na pandemia neste comportamento é que ainda comprei menos, portanto, não comprei roupa nenhuma. Para quê? Mas eu sei de amigos meus e amigas que andavam furiosamente na neta a comprar tudo e mais alguma coisa. Ainda tenha menos vontade de consumir coisas. Eu vou-te dar um exemplo. A minha televisão tem oito anos. É já um plasma, ok, mas tem oito anos. A minha máquina de lavar tem vinte. E eu tento sempre arranjar as coisas, a não ser mandar arranjar se elas salvariam, a não ser que seja tão caro. E isso é um sinal mau dos tempos que vivemos, é que hoje em dia muitas coisas são mais caras de arranjar do que comprar novo. E eu tento inverter, até há uma certa consciência também ecológica nisto tudo, mas tento inverter isso. Prefiro arranjar do que comprar novo. E enquanto a coisa for durando, melhor ainda.